Afro Hair Institute Porque seu cabelo merece os melhores cuidados Link na bio E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras de linha 6 laranja do metrô Desta vez a atualização dos trabalhos da futura estação Água Branca Obras Estação Água Branca Profundidade 44 metros Ponto de acesso Avenida Santa Marina 404 Acesso 1 Avenida Santa Marina 438 Interligação com as linhas 7 Rubi, CPTM e 8 Diamante via mobilidade Metodologia de escavação Natron Pontos de interesse Parque Jardim das Perdizes Poupa Tempo Lapa Status 60,93% Em construção Integração de linhas Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal E não esqueça de acionar o sininho A estação Água Branca será um importante ponto de integração, unindo as seguintes linhas Linha 7 Rubi da CPTM Já em operação, com projeto de revitalização em andamento Linha 6 Laranja do metrô Em construção, com previsão de inauguração em 2028 Linha 8 Diamante da CPTM Em fase de projeto, com previsão de obras a partir de 2025 Trens regionais da CPTM Conexão futura com destinos como Sorocaba e Campinas Obras e revitalização Linha 7 Rubi Revitalização da estação em andamento, incluindo acessibilidade universal, modernização das instalações e adequação à nova integração Linha 6 Laranja Obras da linha em andamento, com previsão de escavação do túnel sob a estação Água Branca entre 2024 e 2025 Linha 8 Diamante Projeto em fase inicial, com definição do trajeto e das estações em andamento Rotas e horários A estação Água Branca será servida por várias linhas de ônibus, incluindo as rotas 8.319-2010-856R-10-8615-2010-874T-10, segundo a Movite Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho Informações adicionais Acessibilidade A futura estação Água Branca contará com total acessibilidade universal, incluindo elevadores, rampas, piso tátil e sinalização adequada Entorno da estação O entorno da estação está em processo de revitalização, com a criação de novas áreas verdes, ciclovias e calçadas mais largas Impacto na região A nova estação deve impulsionar o desenvolvimento da região, com a geração de novos empregos e a valorização dos imóveis As datas e previsões podem sofrer alterações As informações acima foram coletadas de fontes confiáveis, mas é sempre recomendável consultar os sites oficiais para obter as últimas atualizações Impacto na região A nova estação de metrô trará diversos benefícios para a região da Água Branca, como redução no tempo de deslocamento O tempo de viagem entre a Vila Brasilândia e o centro da cidade será reduzido significativamente, diminuindo o congestionamento nas vias locais Mais oportunidades de trabalho A estação deve impulsionar o desenvolvimento comercial da região, gerando novas oportunidades de emprego, melhoria na qualidade de vida O acesso facilitado ao transporte público trará mais qualidade de vida para os moradores da região, com menos tempo no trânsito e mais tempo livre para aproveitar a vida A estação Água Branca é esperada para melhorar a mobilidade na região, reduzindo o tempo de viagem para os moradores de Vila Brasilândia, que atualmente enfrentam congestionamentos durante os horários de pico A população aguarda ansiosamente a conclusão da estação Água Branca, pois ela deve atrair grandes empresas e contribuir para o desenvolvimento da região É isso aí pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região, para mais obras e atualizações, se inscreva no canal, e muito obrigado a todos! Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, see me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on read Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Standing right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like, when I'm with you, I'm losing I feel like, you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you, I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead And I stay dead, baby you'll get Sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored of killing me? 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 Obrigado.